Música Eu tô aqui no parque, eu passei a angela na cara, agora minha cara ficou macia Música E aí estamos aqui no aniversário do Cell Parque E prestam uma oficina de maquiagem natural Como é que tá a oficina aí pra galera? As crianças todas querendo se envelhecer com produtos naturais, não é? Deixa terminar de fazer aqui Fica a dica aí pessoal, maquiagem e água Música Música O que eu passei é argila e água do mal Argila, argila e água do arroz Hoje eu fiz um negócio completo e eu ganhei esse livrinho aqui e esse livro aqui Boa tarde gente, é possível cuidar do rosto sem gastar dinheiro com produtos naturais Eu sou a Rafa e eu passei argila no rosto Solta o ar devagar, relaxando Relaxa os ombros, relaxa as emoções Música Meu nome é Pedro e eu gostei da máscara facial e do pepino O pepino, ele serviu pra mim Eu gostei E a minha pele com a máscara ficou mais macia Fazer beterraba na boca é esse problema Eu tô aqui, eu sou a Grissel Eu estou falando muito obrigado pra essas pessoas que fizeram as coisas pra gente E que Deus abençoe, amém, tchau! O rosto argila e eu senti uma coisa muito boa Foi muito bom E eu quero que vocês assistem o canal deles Tchau! Música 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 Música